Eu aprendi a cantar Labrando em terra molhada Eu aprendi a cantar O meu Deus Eu aprendi a cantar Eu aprendi a cantar Eu aprendi a cantar Eu aprendi a cantar Na solidão do campo, pensando em ti, minha amada. Na solidão do campo, pensando em ti, minha amada. Ao romper da bela aurora, sai a pomba do pombalo. Vai voando e vai dizendo... Vivo nosso Portugal. Vivo nosso Portugal. Vivo nosso Portugal. Ao romper da bela aurora. Amém.